Olá a todos, estamos aqui num local muito secreto, pouca gente sabe, a gente não pode falar onde que a gente tá, com esse barulho no fundo, claro, não vai dar certo porque tem que desligar o som, mas tudo bem. Eu sou o Rogério, esse aqui é o Adrian, né, e ali tem nossa testemunha ocular a cala, tá? Nós faremos pra vocês uma experiência muito conhecida na internet, que é a tal da história de abrir o coco com bala sete belo. Pra isso, nós pegamos alguns cocos que estavam aqui no chão, né, então são cocos que estão um pouco maduros, outros estão mais maduros, e a gente vai tentar abri-los com uma bala, vamos lá, vamos lá, Adrian. Confiar. Vamos ver se isso funciona. Mostra o pacote de bala lá pro pessoal, isso, senta dentro aqui, isso, sete belo, fazendo propaganda da bala. Senta aqui, Adrian, dá a volta, isso, isso, dá uma bala pro público lá, dá uma bala pro público, isso. Olha só, a nossa, isso. Segundo os vídeos que estão no YouTube, é possível abrir um coco com apenas uma bala sete belo. Nós faremos um pouquinho diferente, né, nós usaremos duas balas sete belo pra ficar uma, fazer uma pontinha, né, pro pessoal poder observar bem quem tá aí na câmera, né, que pega mais uma lá, vamos lá. Isso, são duas balas. Isso. Uma, duas. Duas, isso, duas pra cada um. Aqui tá a bala, muita gente gosta, muita gente não gosta. Vai, abre outra aí. Mais? Isso, sem pentear o cabelo, sem nada, totalmente improvisado. A ideia é que você amasse bem essa bala. Se você conseguir, porque essa bala é dura. Ô, balinha dura. Ô, balinha dura. Você consegue amassar essa bala? Como que a pessoa da internet consegue amassar essa bala, eu não sei até hoje. Como? Nossa, você consegue amassar essa bala? Eu tô conseguindo, primeiro você enrola primeiro. Enrola? Eu não tô conseguindo nem... Nossa senhora. Enrolei, mas também não... Nossa, cara, é duas horas pra apertar essa bala. E tenta apertar essa bala. Nossa, até caiu no chão aqui, tá difícil. Eu não sei prender essa bala, gente do céu. Nossa. Como que alguém consegue morder essa bala? Ah, entendi aqui, ó. Tenta, opa, bala fujona. Vamos gastar 10 minutos aí que a gente tem no YouTube. Pra amassar essa bala. Ai, que coisa. Tá vendo? Isso que dá. Tenta testar as coisas sem... Sem experimentar antes. Eu te falei. O que que você me falou? Pra experimentar antes. Nossa, cara, que bala dura. Cara, como que alguém consegue fazer uma ponta com isso? Pega uma faca. Não, sem uma faca. O pessoal da internet faz o pico sem faca ou faz com faca? Será? Será? Eles pulam uma parte. Eles pulam uma parte? É. Ah, então a gente não vai pular a parte nenhuma. Ai, meu Deus do céu. A ideia é fazer uma ponta mais fininha que você conseguir. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim. Olha só, você conseguiu uma ponta fina. Pera aí, eu tô quase conseguindo aqui. Alguma coisa que parece uma ponta. Caramba, como você conseguiu juntar as duas? Eu não consegui juntar as duas. Eu falei, enrola. Ah, mas você conseguiu enrolar junto. Eu não. Eu não. Eu fiz demais e monto. Nossa. Deixa eu ver se meu irmão fura. Hã? Ah, entendi. O que você entendeu? Não foi de pé. Nossa senhora, hein? Tem reforço aqui? Tem reforço? É porque tem que fazer uma sustentação pra bala. Ah, tá. Tem que fazer uma sustentação. Faz uma base, conseguir juntar as balas depois do águia. Isso. Nossa senhora, que balinha dura, hein? Pronto. Pra tirar a bala daqui vai ser mais difícil ainda. Pra tirar a bala daí vai ser mais difícil ainda. Vai arrancar o águia. Vai arrancar o águia. Hã? Ficou mal esse só. Eu acho que não é assim que faz, mas tudo bem. Fazendo uma ponta bem fininha com uma base resistente. E a gente vai ter... Eu acho que vai dar certo. Tenho quase certeza. Tenho quase certeza? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. A sua base tá melhor que a minha. Tem que lembrar que vence. Isso. Tem que bater o coco de lado. A ideia é essa. Esse coco aqui, o Adran tá com o coco mais maduro. O meu coco tá verde. É, tá vazando porque a gente pegou ele pro chão. Então a ideia é pegar a sua força e dar com tudo nessa ponta. E ver o que acontece. Eu acho que não vai acontecer nada. Olha, eu já faço isso, olha. Já mole, pô. Eu vou ser mais forte que eu posso. Eu vou cair dentro da bola. Hã? Vou cair dentro da bola. Não vai dar certo. Cuidado pra não arrebentar isso aí. Eu acho que não vai dar certo. Também acho. Peraí, peraí. Vai tentar primeiro ou vamos tentar junto? Isso, hein? Nossa, cara. Momento de expectativa. Claro que não vai dar certo. Não vai dar certo, vai. Um, dois. Dois, três e... Caraca! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui a bala dentro do coco, cara. Olha aqui tirando. Olha o furo que fez no coco. Olha o furo que fez no coco. Olha o furo que fez no coco. Abriu o coco com a bala. A do Adrian. A do Adrian quebrou lá dentro. Olha que incrível. Abriu o coco. Eu não acredito. Abriu o coco. Eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu. Vamos tentar. Daqui a pouco vocês vão ver. A gente vai fazer um corte. Daqui a pouco a gente vai fazer a segunda tentativa. Olá, pessoal. Já fizemos o corte rápido. Tivemos que lavar as mãos. De tão nojento que ficou. Adrian está aqui de volta. Não. Papel. A mão fica muito pelada por causa da bala. A gente vai tentar com a mesma bala abrir outro coco. Aqui eu tenho outro coco mais maduro meu. O do Adrian. Mais novinho aqui. Mais verde. Vem um pouquinho mais para cá, Adrian. Na verdade, isso daqui está caindo. Ah, é o outro. É o outro. Esse aqui. Isso. É uma curada. É, esse está fora em algum lugar. E a ideia é o quê? É bater na lateral dele e abrir novamente o coco. Vamos pegar a mesma bala mesmo? Ou você vai pegar a outra? Eu vou pegar a outra. Tá bom. Você vai pegar a outra. Já está muito zoada. A minha não conseguiu sair. E aqui eu estou. A mesma bala que eu usei da primeira experiência. O Adrian está pegando outras balas. Porque não dá. Isso. Não desperdicem balas. Elas poderão ser muito importantes para você abrir futuros cocos. Então eu vou tentar fazer uma ponta mais. Vou fazer com três. O Adrian vai fazer com três balas. E eu vou tentar fazer uma ponta mais, mais, mais alta. Eu acho que não vai dar certo. Porque tem menos base. Né? Tem menos base de sustentação. Olha só. Já é meio difícil grudar essa bala aqui. Não gruda de jeito nenhum. Eu acho que não tem. Eu acho que foram alguma coisa nessa bala. Isso. Eu também acho que colocaram alguma coisa. É bala batizada. Olha só, hein? Novamente a mão fica toda melada. Meio grudar bem. Está com a bala. Tá? Isso. Nossa amiga Carla agora virou operador de câmera. Depois a espectadora. Ela não acreditou a hora que ela viu o culo. Eu mesmo. Olha lá. Olha o tamanho dessa ponta que eu fiz. Limpa a mão bem. Deixa a mão sequinha. O Adrian ainda vai demorar alguns minutos. Explicação que dão enquanto o Adrian está preparando o segundo teste. A parte de fora do coco, ela é feita por fibras. Então, o que que dizem que ocorre? Dizem que essa pontinha, na verdade, ela não abre o coco. Ela separa as fibras e entra no meio delas. E é a partir disso que aí a bala acaba entrando no coco. Vamos tentar fazer de novo pra ver se isso funciona. A gente não tem aqui recurso de câmera lenta, nem de iluminação. Estamos nesse local secreto aqui. Olha só que pouca gente conhece. Não posso falar onde nós estamos, né? O senhor Adrian Bokerman e eu sou o Rogério Vong. É isso aí. Olha só. Ele está ali duas horas pra fazer aqui a bendita da ponta. Vamos ver se esse trem dá certo, hein? Ó. Estão vendo aqui, ó. Com o coco. Pegamos do chão. Vimos um coqueiro, estamos perto da praia. Coco. E ele vai tentar entrar aqui, ó. Tá bom? E aí, Adrian? Vai ou não vai? Vixe Maria. Tá? Crianças, adultos. Não desperdicem tanta bala, né? Bala, além de ser gostoso, né? Já é jogar dinheiro fora, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui os papéis de bala. Sempre lembrando do papel de bala, vai para a reciclagem. Muito importante também. Não esqueçam disso. É uma... É muito ruim fazer essa ponta aqui. Agora tá duro. Agora tá duro. Olha a dificuldade que ele tá tendo pra poder... Isso. Pronto? Nossa senhora. Vamos lá. Calma, eu vou deixar afiado. Tá bom, vai deixar afiado. Você tem que tentar fazer o mais fininho que você conseguir, hein? Ó, eu diminuí a base e aumentei a altura aqui do piquinho. Eu acho que não vai aguentar, acho que a bala vai afundar agora. Vamos lá? Aí, o Adrien também fez uma ponta maior. Ele usou três balas, eu tô usando duas só. Pronto? Vai lá. Põe aí. Vamos lá, vamos lá. Atenção, com esse som de fundo mágico. O coco tá aqui. O dele é mais verde, ó. Mais durinho. O que que acontece? Dizem que também, além de ter a ponta firme, que abre aqui a fibra, existe uma questão chamada de ação e reação. Ou seja, a força que eu exerço aqui pra baixo, a mesma força acontece ao contrário com este objeto aqui, com a bala. Ou seja, a força é multiplicada duas vezes num pontinho só. Por isso ela consegue entrar na fibra do coco. Vamos lá, Adrien. É mais legal eu tentar abrir. Vamos lá? Três, dois, um. Cá! Olha, cadê a ponta? Cadê a ponta? Abriu, ó. Tá aqui dentro. Ó, abriu o coco. Não dá pra tirar agora. Só que... Tá entrando no zoom. Ah. Tá aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o do lado. Ó, vou tirar aqui, ó. Pera, pera. Vai quebrar. Ai. Olha isso aqui, ó. Entrou lá. Não dá pra... Não dá. Você precisa de uma espátula depois pra tirar esta bala daqui. É isso aí, pessoal. Nossa, chegou. Abriu... Nossa senhora, eu não tenho espátula aqui hoje. A gente vai ter que trazer na próxima experiência. Bom, pessoal. Isso aqui prova que bala Sete Velos realmente conseguem abrir um coco. É isso aí. Adrien vai ficar até amanhã tentando tirar a bala lá de dentro. Pessoal, com a ajuda da Carlinha Lobo aí que ajudou a nos filmar. Ela vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer no final do filme. Tchan, tchan. Até a próxima. Tchau. Aê. Tchau. Tchau.